ai 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 escuro escuro ai de grama peguei no escuro no casinha tem casinha ah o viado aqui cuidado ai peguei na B o verde tem um tem um aqui na B fudeu gente vai que é com vocês ó vem B que ta clear vem que ta clear ai meu deus caralho que porra foi valeu falou 5k do pai esse vai ser a intro do video me passa o teu hack ai que eu quero ele também hey guys o que falou aqui e bem vindo a mais um video bom pessoal essa vez estou aqui traindo pra vocês mais um videozinho jogando aqui um competitivo com a galera do youtube dessa vez eu to com uma galera um pouquinho diferente só repetir o Fiore dessa vez mas bom galera dessa vez o meu time vai ser Mika, Jessie, Missujei e Dom Fiore o canal de todos eles vai ta na descrição então ta uma passadinha lá também eu não sei se todo mundo gravou eu tenho certeza que o Dom Fiore e a Jessie gravaram já a Mika e o Missujei eu não tenho certeza se eles gravaram mas dai uma passadinha lá porque tem esse competitivo na visão deles e vai ter edição deles então é uma edição completamente diferente é uma experiência diferente assistindo a mesma partida e cara esse competitivo foi muito da hora porque não tinha ninguém high tier não tinha nenhum supremo na partida porque na partida passadinha o Fireys que era o supremo e tal ficava meio desbalanceado ali o meu negócio mas tudo bem e dessa vez aqui é uma galera que ta ali na média de ouro a K coisa e tal né eu tava na minha conta Smurf que eu to a K cruzada e tal então ficou nessa média aí nesse balance aí e bom galera se você esta gostando desse tipo de vídeo que eu to trazendo pra vocês deixa o seu like logo no começo desse vídeo aqui com o competitivo com a galera ou até o competitivo solo que eu to trazendo bastante aqui no canal deixa o seu like aí e também comenta aí quem que você quer que eu traga aqui nos próximos vídeos e cara se você ainda é inscrito no canal se inscreve aí porque nós temos a média de alcançar 50 mil inscritos logo e cara tem uma média muito grande de galera que assiste o vídeo mas não é inscrito no canal é mais ou menos 80% ou seja se eu postar um vídeo com 10 mil views 8 mil views não são pessoas inscritas no canal então se inscreve aí velho porque eu sei que você não está inscrito você tem que se inscrever aqui mentira não tem que se inscrever mas se você gostar do conteúdo escreve aí é nóis vamos pro vídeo bora ver bora ver bora ver bora lá bora lá vamo lá gente pelo amor de deus é agora que eu vou dar tanta tapa na bunda do meu jeve pra chegar lá mais rápido que a gente vai ganhar essa merda rapaz vamo simbora tá entra pulando hein gente que é ali no pé vai puxar para que bunny hop nojito esse tu travou todo mundo travou não só travou você corre ou foi foi o carro foi também bora vou plantar vou plantar olha a janela janela tem um milhão de caras aqui caralho sentem na hae mano ta escuro to mirando porta tem dois e meio porta entrou janela janela entrou entrou peguei escuro escuro ah eu vou tirar cara eu to com 16 hp fala isso que ta menos 71 não porque eu sei que eu sou horrível não disse menos 22 ai ó eu fiquei esperando se vocês o matassem eu ia aparecer mas né aaaaa ai gente entra ah não mano não acredito não só um ta no L ta no L ai ai ixi rampa 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 eu vou plantar a cela d ai rampa rampa já ta rampa uuu uuu ah a única pessoa que ganhou dinheiro o primeiro foi a jesse uma smokada na varanda meio caralho né eu vou pegar essa merda pode ter mais tem um no site cravado pera eu vou bangar uma ali quer que eu bang ele no ar tem aqui tem aqui tem aqui que ta onde ai meu deus a babola encostou você ta meada temendo bomba boa ct matei matei tem ct aham ct ele pode ter ido pro meio ele pode ter ido pro meio a gente ta em conf toda hora aperto pra falar tem ninguém ct não vei ele pode ter ido pro meio então tem que aguardar ou base ou pro bombe b qual foi a alma? eu acho que ele tava de alpe pegou alpe alpe já? ta aqui no meio ta de que? tome o atare qual que era alpe? era um AK era um AK mas AK pra ele é bom pegou da gente ele não vai comprar AK né meu amigo ele é ct vai que ele tem uns contatos ai exatamente vai que ele é um infiltrado cê não sabe? super poder aí quer entrar na BV? a gente ta com um respal bom fazia a bang Fiore cegou 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 ele cegou ele cegou ele vai cegou ele cegou ele vai ai lá lá cegou cadê a C4? nossa foi mal eu estava discutindo com a pessoa mentira nossa tomei na javiraca B tá livre? não não ta tem uma porta não dentro do bombe ta B aaaa então pegou nele tem escuro escuro é o ultimo a merda é tu e ele mas ele vai ficar por la ele vai ficar por la ele ta com a C4 ele ta com a C4 fodei ta la ta la ta la gente ta ai dentro da escura fodeu hein ele ta fazendo barulho será que ele ta dando a volta? duvido duvido é tua Tico aaaa caralho ainda tirei ficou só a metade ah todo mundo tem dinheiro Jess drop uma pro pro sujei pro meu sujei pro meu sujei ali verde isso eu quero essa AK otário essa AK ai tem um poder especial ela é rosa ela é rosa ela é rosa ofusca caralhooo tomei no cu chudeu to começando a ERA C4 vamo pensar pelo lado do bom olha e ele ainda devolveu a AK o Fiore a AK ta aqui gente varanda e meio eita tem meio ai hein verde vou deslocar a varanda pra gente passar ah ta vindo aqui meio, meio, meio socorro ai tem aí verde o meio vai botar a cara opa botou teu meio ta ali ta CT pega agora olha ainda tem um no fundo esquece dele tem aqui tem aqui nossa boa to limpando a varanda era do opa nas costas ai costas costas onde gente me socorre me socorre subindo porta B subindo porta B me socorre eu acho que ele vai vir varanda é não ele ta no meio não mas ele eu achei que ele ia achar que era na A eu tenho que ser que nem Jesse Jesse é o simbolo de plantar bomba é é meus amigos chamam de papa bomba ai ai é tipo assim dropou c4 pra mim eu dropa alguém dropou pra Jesse ela abraça é minha batata quente puxou tem mais um tem mais um tem mais um eles vão puxar tudo aqui puxou 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 nossa tirou minha vida ainda pela porta se pá vai vai todos ruxarem ai ta ai verde ta ai verde nossa o verde tomou tem mais um mais um ai meu deus tem um ali na caixa gorga do meio foi pro escuro baixo pega ai calma ai calma ai calma ai calma ai azul calma ai caralho tem um aqui no site vai meu deus site A vazou 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 ta ali ta ali ta ali embaixo tem um escuro baixo ainda tome levei levei site A levei ultimo tava no escuro baixo ai meu deus esmerda vem Jesse calma a gente passa pelo ladinho o outro ta onde vai vai nossa eu tirei oh cara ai gente resta ai que o gigante acordou meu amigo é agora quanto que eu tirei dele deixa eu ver nossa 54 nossa alguém me dropa um alguma mica me dropa um toma tropei agora já foi já foi já foi já foi nossa a mica ta ostentando ta ricaça a mica já consegue comprar uma moto com esse dinheiro vou comprar uma mobilete tem tinha um varanda avançado em pegou 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 tem varanda ainda tem varanda ainda tem vamos ver então ai coças ai 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Ele falou que vai olhar A, porque ele deve estar, porque ele deve estar B. E é lá que eu vou matar ele então. Ou será que ele está A? Ele falou A para você achar, ele quer que eu vá A porque ele está lá e ele está B. Sei lá. Ele está A mesmo, não usou a psicologia. 10 segundos. Eu tenho a musiquinha, Mr. Jay, calma. Caralho. Não, ele estava para CT. Está atrás tu, está atrás tu. Brinca-se. Nem caiu, mano. Eu vi ele na CT. Ah, ele estava vivo já. Ah, 92. Noventa e dois. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa. Nossa, e se o Fiore tivesse tirado o oito dele. Legal. Vou começar a matar mais, gente. Rádio de batom está bom nesse mapa aqui, ó. É o mapa dele. Mapa dos prata, né? Vai. A experiência total. Ó. Olha. Ai. Ai. Tem quatro pessoas, ele me deixa com cinco de vida. Ele está para a base. Eu vou ficar aqui, eu dou só a carinha. Ah. Nossa. Caralho. Caralho, porra. Nossa, eu quase acertei a cabeça do Fiore. Era bom que eu movi-lo. Ah, mano. Vai ter furo. É mesmo? Que azar do caralho. Dentro do bombe. Dentro do bombe. Dentro do bombe. Dentro do bombe. Meu Deus. Dentro do bombe, Mika. É agora, hein. Ó, um. Opa. Dois. 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 Quatro. Quatro. O terceiro, ó. É o último. É esse aí mesmo, é esse aí. Tá viado. Dez segundos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu vi, eu vi. Vai de pistola aqui, eu acho que é melhor. É. Deve estar no L. Olha a bomba, Jesus Cristo. Tá no vaso CT. Nice. Ui. Ui. Você é louco. Ainda bem que ela não percebeu que eu tinha falado que ele tava miado, mas ele não tava nada miado. Mika, você poderia fornecer uma K47 para os seus amiguinhos? Cadê? 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 Agachadinho, agachadinho. Aqui, brigado. Aqui eu sou prata de coração, meu amigo. Aqui é P90 na vez. Melegui. Eu entendi. Peguei. É, acho que tu não melou tanto assim não, Fiore. Melai ou mele? Dizem que eu melei muito. Ai! Pai, agora ó. Aparece, viado. Tem dois fundos, peguei. Último varanda, boa. Levei, meu amigo. Aqui é P90 na veia. Nem tem perdão não. Varanda, varanda, varanda. Ó, varanda avançada. O motor vai ele. Vou levar o varanda, vou levar. Casinha. Puta que parê, Molotov pra cá. Tem fumo. Nossa, tô com 4. Casinha, casinha. Gente, vem lá, vem pra B. C4, vem. Ai, tem dois. Varanda, varanda. Nossa, vanchado. Estaminhado, pega a bomba, pega a bomba. Tem até aqui na minha casa. É, mas C4 tá no domínio deles. Vou pescar agora, ó. A longa distância. Mais um. Vai que C4 vem. Eu vou abrir a varanda, vai. Meu Deus, eu dei 84. Ct, 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 ct. Tá no meio. Tá no meio de 84 isso mesmo. Era isso. Varandita. Bata o bala, Rick. Fazer o... O glitch. Eu acho que tinha um cara aqui, não tinha? Não. Varanda. Ah, eu vi teu vídeo explicando esse glitch que eles usaram. Opa. Boa, gente. E aí, tudo bem? Botou a cara ali. Não, tudo bom. Ah, eu vou pegar uma P90 pra ver se eu mato agora, né? Oxe, é a tática. Eu tô com 9 kills agora, só para a dela. Comeback do Fior is real, vai. Ou então. Já tô postando. Ó, eu deixei o pacote aí, hein. Deixei o pacote. Ó, eu vou pangar uma no meio. Vou pangar. Ah, mentira, mentira. Onde? Ah, eu vou embora. Tá no meio. Melei. Ah, como ele não pegou? Peguei. Ai, meu Deus. Ah. Bora não vai voltar. Desce o puto. Ah, fundo, 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 fundo. Meu Deus, velho. Mas que que ele tava mirando TR ainda? Porra. Relaxa, galera. Relaxa. Graças. Ah, Daniel, você tá mirando TR. Ei, Mica, me dá meu bolsa família aí, por favor. Cadê você? Aqui, eu tô na casa do caralho. Tá, eu joguei a mim. Dá pra nós aí também. Valeu, valeu. Tá. Qualquer coisa assim que a senhora puder me ajudar, agradecer. Que a senhora puder tá ajudando a gente, né? Qualquer coisa que você puder tá ajudando. Eu podia tá roubando. Que Deus viaja. Olha isso. Ó, Deus já recompensou a Mica já, hein? Já deu um kill ali pra ela. Mas tem mais um no meio. Ah. Calma aí, Amorão. Cuidado. Boa, garota. Que isso, mano? É louco. Tide. Levei. É louco. Meio CT. Nossa, que merda que eu fiz, velho. É lado pra carai. Tá meio CT, meio CT. Peguei. Boa, garoto. É assim que eu gosto. Ai, puta que pariu. Tô feliz. Ai, ai, ai. Escuro, escuro, escuro. Ai, desgrama. Peguei do escuro. Me comeu ali. Casinha. Tem casinha? Ah, o viado aqui, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Peguei na B. Cuidado no meio. Ô, perdi. Tem um de costas. Tem um aqui na B. Fudeu. Gente, vai que é com vocês, porque comigo eu não vou. Ó, vem B que tá clear. Vem que tá clear. Ai, meu Deus. Caralho. Que porra foi. Ei. Passa porraque aí que eu quero. Valeu, falou. 5k do pai. Esse vai ser a intro do vídeo. Me passa o teu hack aí que eu quero ele também. Aquela foi bonita, Fiore. Aquela foi bonita. Eu assumo. Ó lá, ó. Sua HS já tão rara. Aí sim, hein. Pô, eu tô quase... Tô quase igual o Rick, ó. Três, ele tá vinte três. Eu tô indo lá pra baixo. É só dois de diferença, não é? É dois. Tem, só dois. Ai, papadinho. Tem aí, tem no meio. Ó, o Team Play, eu e o Fiore. Tô indo lá pro fim da fila, hein. Tomar um lugar que é P. Adeus, cara. A galera agora tá morrendo de medo. Ah, vazia. Ah, então a Mika tá com a C4 lá na base. Ai, meu Deus. Joguei uma boa aí, CD. Calma, calma. E a C4? Ô, Mika. Gente, tá aqui. Calma, calma. Tá aqui na base TR. Pinei. Mano, só falta o cara falar que eu tô de hack depois dessa pinada que eu dei. Mas tu não tá de hack não, é? Xiii, Fiorei. Ativo de vez em quando, né? Eu pinei um pouco, aí eu ativei. Aí pegou na cabeça. Ai. Nossa, não, peraí, peraí. Tchau, amigo. Tô muito ferrado de HP. Não dá pra eu ir. Uh, rapaz. Já fui. Pena P. Ah, mano. Planta, planta, planta. Ah, costa, gente. Varanda, varanda. Tá. Peguei. Meu Deus. Ai, tem mais um costas. Não, tinha mais um costas. Eu achei que só tinha mais um costas. Ah, vamos lá. CT. Eu vou B, hein? Eu vou B. Eu vou fundo. Nossa, eu terminei com 16k de grana. Caralho, cadê? Cadê os inimigos? Tem HE. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. Tô aqui. Ixi. Ai. Puxaram os tech 9, velho. Caralho, ô. Vai te fuder, mano. Meio, um meio. Quem tem meio aqui? Puff. Meu Deus. A Jessie levou um HS do time ali. Oi. Boa Jessie. Eita porra. 2x2, hein. Eu confio. Tem um lá que tá menos 99. E outro tá menos 97. Bora entrar, gente. Vai pela janela ou vou pela porta. Mas tem que matar na cabeça, vai. Vai, tá menos 99. Vai. Fundo. Ai, tá ali. Tá escuro. Último tá menos 99. Tendo. Tendo. Tendo pode colocar. Tendo. 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 Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Tem tempo não, pô. Hã. 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 Ah, eu acho que tava menos 99, não. Hã. Hã. É, acho que não. Levou um tiro no busto. Eu nunca mais confio no menos 99 do Fiore. Hã. Eu acho que eles vão fazer uma B de novo, hein. Vai mais um U aqui comigo na B? Se alguém tivesse contando lá, eles não vão vir o B nem ferrando. Eu tequei um da varanda. Tem CT, CT. Ai mano, que caracuzão. CT. Meu filho, você não morre, eu já atirei em você na varanda. Eu confiei, eu confiei. 10 segundos. 10 segundos. Ainda não é, mas se fosse também, eu não ia dar tempo de eu defudar. Fazer a caça. Caralho, Henrique, carrega aí. Tô carregando. Ah, mas tá positivo, meu Deus. A Jess e eu demos uns beijinhos ali na base, que é isso. A galera só tem um ímã na minha cabeça. Eu já sou pernambucano, já tenho a cabeça grande. Tem um ímã? Aí é impossível, meu irmão. Seu ímã passou pra mim, então. Porra. Na moral, né? Acho que tem um ímã na arca. Véi, quando vocês forem olhar, dê uma olhada no meu vídeo. Eu só tô morrendo de headshot. Todos os arrebatos que eu levo na minha cabeça, mano. É direto, mano. É direto na minha cabeça. Tem que mostrar pros meus inscritos que eu não sou só um cara que tem skin cara. Opa, erou. Ah, eu já tô mostrando aqui que um skill não tem, né? Eu já tô mostrando que nem skin eu tenho. Bang B? E é B. É B? Mais uma bang? Peguei. Peguei. Não, só fizeram duas bang no... Acho que fizeram falso. Ai, eu me banguei. O bangue legal que eu fiz aqui, viu? Ae, ae, ae. Nice. Olha. Não, não. Por que não peguei isso? Não! Não tô entendendo esse jogo mais, não. Não! Tinha que ir marcar. Eu tô sem arma. Tu não tá entendendo mais o jogo? Eu não tô, não. Porque eu pego... Não, não. Peguei, peguei, peguei. Agora o cara mira no chão e a bala vai na minha cabeça. Ó, eu te entendo, velho. Minha arma tá com defeito. Ah, na moral, eu acho que a galera tá fazendo CS tipo paintball, tá ligado? O cara chega, aí calibra arma pra ficar errando todos os tiros. Não tem como não. É, velho. Calibra arma pra errar todos os tiros. A minha não tá calibrada. Esqueceram de descalibrado a P90 do Fiore. Gente, varanda. Beleza. Já passou ou vai passar ainda? Tem meio, tem meio, tem meio. Varanda ainda não chegou não. Chegou, chegou ali. Peguei o escuro baixo? Tem escuro baixo. Peguei, peguei. Ah, tem mais um, tem mais um, C4. Peguei. Boa! No... Ele me pegou com a faca na mão e não me matou. Ih! Ih! Peguei meio. Tem mais meio. Meu Deus. Tem com o flash lá ou amarelo? Nada, saiu de lá, cara. Tem meio. Ah, tem B. Tem meio e B. Tem meio e B. Meio e B. Ele vai pra B. Eles vão fazer B. Eles vão indo pra B. Não, varanda. Varanda. Varanda? Varanda. Tem pra ouvir. Que isso, Fiore? É, mas sem mirar. Tem mais assim, mano. Tava retinho, pô. Guarda, guarda, Jesse. Guarda. 10 segundos. É, vou guardar, gente. 10 segundos. Peraí, fica parada com a faca na mão pra eu ver se ela é full fade. Ah, ela tem um pouquinho de prata ainda no cavo ali, ó. No tourinho ali dela. Turinho. É, essa coisa com chifres aí. Ela é bonita, mas é muito grande, pô. Ela lembra a faca da 1.6. Eu ganhei essa faca. Não! Que isso? Jogava a faca nele. Olha, uma faca desse tamanho, se você der pra uma facada, tinha que matar. De verdade, era pra ter acertado. Jogava a faca nele, fica aquele desse tamanho. Pra errar, impossível. Ó, só uma dica. Ninguém tem kit, hein. Smocaram. Ó, escuro é meu. Tem base terra. Ai, base terra ainda. Menos 60. Ah, não, mano. Vai ter fundo. Fundo. Escuro. Ó, o C4 tava lá. Olha o cão ali, mano. Fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo era o C4. É de longe. Pula, pula, pula. Meu Deus. Confio, um de HP, vai. Eu confiava. Eu confiava. Eu confiava. Assim, acho que é bom a gente fazer um eco. Merda. Eu vou comprar só a 5-7 por garantia, né? Se for lá, pelo menos eu tento arrancar alguma coisa. Meu amigo, vou fazer um eco por obrigação, entendeu? Porque... Deixa eu topo ruxar a B. Ah, ruxa, 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 ruxa. Bora, bora. Vai. Cuidado que ele tá mirando lá da base TR há muito tempo. Vamos TR. Vamos TR, vamos TR. Bora, 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 bora. Vai. Atrai tu, amiga. Segue o jogo. Alta, alta. Boa. Boa. Olha ele ali, ó. Morre, desgrava. Boa, amiga. Deixa eu pegar a Alpa, deixa eu pegar a Alpa. Pega, pega a Alpa, pega a Alpa. Aí, valeu. Meu Deus do céu. Aí, ó, pronto. Paralho, que susto. Eu achei que tinha um cara ali. Pegou? Caralho, tu roubou minha kill, já não deu kill. Ah, foi na cabeça. Na cabeça, não reclama. Ai! Quase que eu atiro no amarelo. A Jesse, ela tá com pirra com o Fiore. Não é no amarelo não, é no Fiore, né? Qualquer um não vai atirar não, só em mim. Aí, ó. Sai daqui, amigo. Boa. Já usei ali a morte do... Ainda ganhei especialista em 5x7. Roubei o kill do Fiore e ainda matei outro. Essa foi foda. Ah, ô Fiore. Dá pra considerar que você só tirou 15 dele, porque eu tirei 85. Ai! Alguém tá sem arma aí, porque... Né? Eles tão com muita bala ali. Ai, ai, fecharam o foda. Vamo virar churrasco. Tem meio, tem meio. Vou jogar outro lá dentro. Tô varando. É, agora eu acho que eles vão varando. Vou até olhar varando. Tem meio. Eu acho que ele foi scrubar. É... Tô varando. É... Tá não. Nossa, que susto, Mika. Agora abaixou. Meu ping aqui tá 80. Não, eu tô vendo pelo... Pelo... NetGraph. Vou bangar, vou bangar. uma. Coqueiro ainda é o alto. Nossa, que bando de merda, véi. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Oi! Ó, vou bangar uma. Coqueiro ainda é o alto. Sai de quê? Nossa, o Steel tá de P90 no meio. Tem fundo, tem fundo. Tem. Tá vindo? É, tá de alto. Tá de alto. Tá de alto, mano. É, a gente percebeu pelo grito. Mano, eu não tô acreditando não, mano. Eu só tomo. Pelo menos não foi na cabeça. Pensa pro lado bom. Onde tomou, velho? Então, onde é que veio? Ah, do fundo. Do inferno. Menos 90. 90. Não é caldo fiore. Aqui, gente. Aqui, gente. Tem no fundo também. Entendi, é. Fica, já tô morta, fi. É satíquia. Calma. Vai com teco, né, véi? O fundo tá menos 90. Onde tá a teco? Onde tá o teco? Pro CT. Não, não, não. Eu tô olhando aqui, não tem nada, não. Olha ele, peguei. Olha a CT, olha a CT, olha a CT. Eu morri pro CT. Varanda, 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 varanda. Viu, varanda? É esse teco, desgraçado. É, mas só tem ele vivo. Só tira a cara. Acaba com ele. Tira a cara, tira a cara. Boa. Pega essa teco, pega essa teco e enfia no cu dele, vai. Não pega não, deixa que me enfiar. Deixa assim, pega. Então tá, então tá. Ah, mas assim, Mika, você poderia fornecer... Ah, tá bom. Não tem mais dinheiro assim, mas tá bom. Que? Assim, faz um drop de uma sub, pelo menos. Uma subzinha? Tá. Cadê? Aqui, obrigado. Alp e meio. Ah, meu Deus. Esses caras aí tem economia infinita, né? Ué, tem dinheiro na poupança aí. Tem aqui na B, tem aqui na B. É Alp. Toma desgraça. Ah, menos cinquenta, quarenta, 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 quarenta. Não, escuro, 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 escuro baixo, escuro baixo. Boa. Nossa. O cara tinha cinco pessoas mirando nele, ele correu em direção a S e foi. Tá vendo, gente? Acabou. Ganhamos. Olha ali. Aqui, mano. Aonde? Vai na faca, vai na faca! Uh! Aeee! Ae, carai! Tive que passar o Rádio Patrugas, né? Caraca, ganhei um grafite. Era meu sonho ganhar um grafite, velho. Nossa. Não sou o último, mano. Meu Deus. Deus é pai. O deus das P90 te salvou, né, Fiori? Eu ganhei um abraço. Tá merda. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que eu te pedi no começo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, velho, pra nós aumentarmos essa taxa de pessoas inscritas que assistem nossos vídeos e subir ela pra pelo menos uns 50% ali, né? Pra ficar meio a meio, assim. A galera que assiste é inscrita do canal, assim, né? Vamos lá, vamos lá. E também não esquece de comentar aí quem que você quer que eu traga nos próximos vídeos, né? Eu vou tentar conversar com alguma galera aí de fazer mais vídeos desse tipo aí, porque é um tipo de vídeo que eu gosto de ver. Eu gosto bastante de jogar essas comps sem compromisso com a galera, velho. Mas então é isso. Um abraço e fui!